Olá, pessoal. Bem-vindos à minha Crônica Eletrônica. Com a morte do Paulo Gustavo, todo o resto ficou em segundo plano. Até mesmo a grande final do BBB. Simplesmente não existe clima para festejar nada. Uma perda artística importante. Aliás, tivemos várias perdas artísticas importantes durante essa pandemia. E, acima de tudo, uma pancada bem no meio do nosso otimismo. Ele era um artista de altíssimo astral que representava a força e a resistência à Covid. Mas não suportou. E justamente no momento em que os números pareciam estar melhorando, já tinha gente falando em reabertura da economia, até em pós-pandemia. E, mais uma vez, nos deparamos com medo e com a incerteza. Ainda não está na hora da gente sair, da gente relaxar. Não. E a morte prematura do Paulo Gustavo, aos 42 anos, Um cara que se cuidava e que tinha recursos financeiros para bancar os melhores tratamentos. É a prova do que eu estou dizendo. O Brasil ainda não voltou do seu inferno astral. E com a perda do Paulo Gustavo, ficou ainda mais sem graça. A gente se fala na próxima crônica. A gente se fala na próxima crônica. E com a perda do seu inferno astral. A gente se fala na próxima crônica. Obrigado.